Agora sim galera, melhor capítulo do ano de Black Clover. Desde que esse ano começou, esse foi o melhor capítulo. Ele teve tudo até agora que o Lucífero, só por Lucífero, não entregou. Ele teve conflito, teve sentimento, teve valor catático, teve ligação, aprendizagem e desenvolvimento de personagens. A ação de cada um nos enquadramentos conversa com o outro e culmina na plástica página final do Asta debilitado. Dando toda a determinação, dando todo o vigor e gritando diante a situação imparável. Me arrepiei, esse Asta é 10 barra 10. Esse é o ponto positivo do nosso anão bombado. Não é só se intrometer nas lutas alheias. É esse aqui, o de nunca desistir e o de tacar adiante. E isso ficou muito bem contrastado nesse capítulo diante da impotência do Seikei. E eu sou a amargura pelo desejo de nunca ficar mais forte. De nunca ter ido atrás de ficar mais forte. Galera, esse capítulo foi lindo, foi rico e vocês já viram por essa introdução o quanto ele me tocou. Então vamos falar dele aqui. Galera, todo o capítulo gira em torno das represárias do Seikei. Como ele foi para ali, ele pergunta. Primeiro enfrentou uma Jim, depois enfrentou uma sala de capetas, depois veio o Lucifer, o modelo mandiocão, com todos eles fundidos. E agora, o implacável Lucifer, que está ali, cumprindo o seu papel de totem poderoso, que sai que nem um robô. Solei. Lixo, lixo. Solei. Ainda bem que independente... Você pode substituir, eu já reclamei muito do Lucifer nesse canal, eu vou continuar reclamando, porque é isso que ele está oferecendo. É só você olhar. Se você substituir o Lucifer por um golem, um golem de pedra, sem presença nenhuma, só com frases robóticas... Leixo, leixo, opa! Só precisa ser poderoso. Para Senangá, só precisa esse golem de pedra ser poderoso. É por isso que não tem identidade. Muita gente está comentando nos meus vídeos, ele já solo todos os capitãs, como assim não é o melhor vilão? Já solo... Galera, não é poder por poder. Poder por poder é... É um cara poderoso. Mas se quiser dar a essência, você tem uma aula nesse capítulo de vários personagens que transmitiram o sentir, muito além de um combate. O sentir de estar interligado com a história que você está lendo e se desenvolvendo perante ela. Esse foi um dos melhores acertos do Tabata e vamos continuar aqui com as represárias do Seikei, que diante daquela situação imensurável, ele cogita... Vamos todos morrer. Não tem como vencermos. Como você está se erguendo contra ele? Ele exclama para o Yuno, que está enfrentando o Lucífero. O Lucífero, um quadro que eu considerei bem vergonhoso, virou meme até na internet. Vai dar um tapa no Yuno. Aquele que vete. Me der, me der. Vai dar um tapa assim no Yuno. Um tapa. Por que é isso? Virou novela. E o Yuno dá o rolê de touro. Olê! E o Yuno somiu. O Lucífero dá um tapa no chão que arranca o reboco, faz cratera. O homem é um monstro. Passa o dia na academia esse cara. Magão, mas passa o dia na academia. Ele saiu com a conjunção. Não só saiu, como trocou de lugar deixando Seike junto da mimosa com uma estrela lá que inibe a influência gravitacional do Lucífero. E antes de dizer que é tirado da bunda, eu já expliquei antes do Yuno mostrar a magia de estrela, antes que ela poderia ter inferências a espaço, a gravidade e a uma porrada esotérica. Então, a estrela criar um campo desorbitante da gravidade do Lucífero é plausível demais. O nome disso é compatibilidade de habilidades. Então, está ali a estrelinha do Yuno protegendo enquanto ele vai trocar pau com o Lucífero. Ela aparece atrás do Lucífero com um espadão. Então, atinge as costas. Nossa, se trocasse a espada do Yuno pela espada anti-magia do Asta, Lucífero tinha perdido os pinhaços ali. Tinha perdido os pinhaços ali. Um vilão tem que ser intocável mesmo. Mas já é a segunda ritada que dão nele. Se aquela espada do Yuno fosse a espada de anti-magia, colo ou não, ia sair voando. E o Yuno diz, não consegui, eu atingi ele com tudo, não consegui tirar dano. E a explicação é simples. É porque a diferença entre nossos poderes mágicos é esmagadora. Mesmo sendo arcano, provavelmente o Yuno não consegue inferir dano no Lucífero porque é uma discrepância muito grande de magia que dá toda a defesa que o Lucífero precisa. Contra magia. Contra magia não, aí é água e óleo. Nesse momento que ele olha assim pro Yuno e o Yuno se sente impotente perante a magia dele, sabe quem é que não se sente impotente? A leoa. A mãezona chegando aí toda bingue, toda fodona. Pá, meleu leona já chega metendo um murrão na cara de capeta safado. Pá, o fogão do inferno. Pá, o cara do vivo do inferno ainda tomou o fogão do inferno da leoa. Essa mita demais, ela vem borbulhando fogo e o Lucífero cogita que a magia dela tá aumentando. O poder mágico dela tá aumentando. Cara, que hack. Que técnica bombada essa do revestimento infernal da meleu leona. Quanto mais ela luta, quanto mais ela queimar. No lugar de diminuir, a magia tá aumentando. Achei que era só os atributos físicos dela. Mas com as palavras do Lucífero, a magia tá aumentando. Cara, isso é insano. Ela teoricamente se transforma no Hulk do Black Clover. Porque ela pode aumentar o seu poder de batalha quanto maior a luta se alastrar. Sei que tenta convencer a mimosa a fugir. Mas ela está centrada em curar o Asta. E ainda manda diante a covardia dele. Por favor, você pode calar a boca. Ela também quer fugir. Mas ela sabe que o Asta quer lutar. Ela conhece o Asta. Então ela se centra. Ela se doa diante o caos. Diante o seu medo interior. Para dar a oportunidade que aquele garotinho bombado precisa e cobiça para salvar a todos. E isso provavelmente só deixou o Seiki mais impotente. Se sentindo mais ainda um merda. Quando o Seiki vai chamar novamente o Asta de plebeu. Vai chamar de novo de plebeu. Ele não consegue. Ele trava. Ele relembra toda a sua história. Toda a sua vida sem esforço. Que contrasta com o Asta. Que é o pináculo do trabalho duro. Que estava ali. Enquanto o Seiki saiu de casa. O povo tem uma vida folgada. Para jogar baralho. Para ser cavaleirinho mágico fazendo pouca coisa. Pegando as novinhas pela imagem. E ele é surrado pelo garoto plebeu. Pelo garoto que não tem nada. E eles tem uma diferença muito maior do que as classes aqui. A diferença está no seu espírito. O Seiki, mesmo tendo talento. Ele se acomoda. Ele queria uma vida normal dentro da fartura. O Asta, além de impotente. Ele ia atrás de melhorar. De se lapidar. De ser autossuficiente. De se construir um guerreiro. E não desiste. E levanta para o campo de batalha. E isso é contrário. Isso é contraste. Isso na narrativa a gente chama de dicotomia ou conflito. É magnífico. Como todo o motivo do Seiki está aqui. Todo o propósito dele está aqui nessa invasão. Que ainda pode ter mais no futuro. É esse cabo sentimental que ele conecta. A quão o Asta é diferente dele. E para o fã que não deixa se babar só por luta. E por quanto o Lucífero quebra pau. Esse é o valor narrativo. Que a obra difere. Esse é o valor que beleza se você gosta de uma boa porrada. Mas quando ela é temperada. Por esse tipo de sentimento. Que só vai brilhar na catase do herói. Cara. Aí é sentimento. Aí toca fundo. Aí a obra é boa. Asta levanta. Movido pela luz do Yuno. Caminha sem forças para a batalha. E o Seiki exclama. Por que você vai lá? Por que tenta ver uma cara bem esboçada. Chorando. Nos trazendo sentimento. A gente resgata tudo que a gente viu do Seiki até agora. E entra na pele dele. Consegue entrar na pele dele. E saber o quanto ele estaria desejando ser algo. Ser como aqueles caras. Ou não sentir aquele medo. Ele esboça lágrimas e declara. Por que você vai lá? Por que tenta? Droga. Maldição. Por que todo esse tempo. Eu nunca tentei me tornar mais forte. E cai em choro. Cara. Meu amigo. Meu amigo. Que foda. Meu amigo. Que foda. Sei que um capítulo estrondou o Lucífero. Em termos de personalidade. Em termos de resgato emocional. Em termos de impactar você. Fã. Em termos de chegar com a seringa. Que transparece os quadros de mangá que você está folheando. E penetra na sua cara. Dizendo. Isso é um personagem vivo. Já aquele otário. E terminamos o mangá. Com o Asta indo todo debilitado. Para onde está Yuno. Yuno. Estou chegando. Aqui também tem a interação do Asta para com o Yuno. Na qual o Yuno é o farol dele. Ele está todo quebrado. Todo lascado. Se guiando por aquele farol. Yuno move o Asta. A galera tenta depreciar o Yuno. Mas sem o Yuno. O Asta seria. Aí sim. O Asta seria um merda. Porque ele não teria nem pegado. Esse Grimório. Se não fosse. O valor catático. Daquele assaltante. Que tentou roubar o Grimório do Yuno. É a realidade de Black Clover. Asta é o Asta. Por causa do Yuno. E um alimenta o outro. Através dessa rivalidade. O Asta está indo no campo de batalha. Pelo farol chamado Yuno. É muito interessante. Como a covardia. A impotência do Serki. Conversou com a impotência da Mimosa. Mas que ela se doou para fazer algo. Conhecendo o Asta. Como o Asta se guiou para com o Yuno. Nessa situação. Cara. O cabo de guerra entre esses personagens. Diante da ameaça. Foi muito bom. Foi muito emotivo. Esse é sem dúvida. Um dos melhores capítulos. Não vou dizer desse ano. Porque o ano começou agora. Mas um dos melhores capítulos. Sem top 3 brincando. Se não for um. Top 3 brincando. Que o Tabata escreveu. Em todo esse arco de Spader. Discorda. Meia hora de caceta argumentativa aí nos comentários. Estou aguardando vocês nos comentários. Galera ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E valeu.